Agora tem que pegar o Fuller e acabou a cerveja Chegou ele, o Black Black Power Acabou a cerveja Tem cerveja em lata Chegou o Black A cara dele O Rio está espantando Essa sandália vai cair tudo dentro do Rio João, se o Amarelo levar essa sandália Já é Pega não Tchau